Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Vamos dar continuidade nesse bate-papo, nessa troca de ideia sobre quimbanda e alguns assuntos relacionados à espiritualidade em geral. Hoje eu vou estar esclarecendo, respondendo algumas perguntas relacionadas ao porquê que o culto de quimbanda seria um culto mais reservado. Quase não se vê toque, baixou, aberto. Quase não se encontra casa de quimbanda. Bom, quimbanda seria um culto mais reservado. E até mesmo não se vê uma casa, um terreiro assim aberto igual um terreiro de umbanda, ou de candomblé, ou de outro culto. Porque, na verdade, o culto de quimbanda seria mais uma questão de feitiçaria. O nome quimbanda em si tem o significado de curandeirismo, de curandeiro e feitiçaria. O propósito do quimbanda em si é praticar feitiçaria. É atender a consulentes, procurar resolver os problemas que é trazido até o terreiro de quimbanda, ou templo de quimbanda, chão de quimbanda. Não tem um propósito igual um terreiro de quimbanda, no qual ali tem filhos, que tem giras semanais e tal. O culto de quimbanda é totalmente diferente. Não tem esse negócio de... Eu falo, né, assim... Como é o nosso chão. Pode ser que outros templos, terreiros de quimbanda, sejam diferentes. Mas o propósito da quimbanda é iniciar o neófito e, com o tempo, fazer com que aquele neófito trilhe o seu caminho, que ele tenha a independência dentro do culto. Ele vai praticar e vai aprender juntamente com os seus ancestrais e os seus mais velhos. Mas ele vai começar a entender que o caminho de um quimbanda, o caminho dentro do culto de quimbanda, é um culto onde ele começa a trilhar com as próprias pernas, começa a entender sobre o seu Exu, começa a entender sobre fundamentos, e aí ele começa a andar com as suas próprias pernas. Quando o iniciado, ele é aprontado dentro do chão de quimbanda, ele vai ter os seus assentamentos, as suas firmezas, no lugar adequado, na sua casa. Ele vai ter ali a cafua de Exu, ou como muitos conhecem como casuá ou esfera. Enfim, ele vai ter o altar dos seus ancestrais, e ele vai passar a entender, a cultuar, a andar com as suas próprias pernas. Por isso que grande parte dos terreiros de quimbanda diz, principalmente nós, que um iniciado, um neófoto, para ser iniciado dentro de um culto de quimbanda, ele já tem que ter um certo desenvolvimento, eu já citei em alguns outros vídeos, mas sempre um vídeo, após outro vídeo, acaba sendo um complemento, para entender que o culto de quimbanda é um culto de feitiçaria. Então não tem o propósito de ficar ali com filhos, sabe? Tem aquele compromisso, geralmente, um quimbandeiro, a maioria, a grande maioria, acredito, não tem aquele negócio dos filhos ficarem ali e tal, como num terreiro de umbanda e outros terreiros, cada um com seus fundamentos, mas dentro do terreiro de quimbanda é ensinado o iniciado quando começar a andar com as suas próprias pernas. E os toques de quimbanda, na verdade, seria como se fosse um encontro de quimbandeiros. Aí é lógico, sempre tem os convidados, pessoas que querem conhecer o culto, são convidados a participar desses toques. E muitas casas também, de vez em quando, não é sempre, abrem um acesso, um toques ao público, mas não é sempre, não é como num terreiro de umbanda, é diferente. E a gira de, como é dito na umbanda, a gira de esquerda, não é toque de quimbanda. O toque de quimbanda é totalmente diferente. Para começar, o Exu, sua manifestação dentro do culto da quimbanda, é com a sua pura essência. Essas são as diferenças. Um templo de quimbanda, ele é aberto a atendimento aos consulentes. Tem consultas, consultas onde é feito para os interessados que procuram o terreiro de quimbanda. Então, quimbanda, ele está ali trabalhando direto, mas trabalhando de uma forma diferente do terreiro de umbanda, do candomblé, de outros cultos e tal. Quando ele é procurado pelo consulente, é que se colocado ali o oráculo, onde vai consultar os poderosos mortos, onde vai consultar os diabos, as diabas. E ali vai procurar resolver o problema daquele consulente. E quando é procurado por uma pessoa que quer entender sobre o culto da quimbanda, que gostaria de adentrar o culto da quimbanda e tal, é feito também um jogo oracular, é feito uma consulta para entender se essa pessoa tem caminho dentro do culto da quimbanda. Porque quimbanda, essa palavra é conhecida, quimbanda é para todos, mas nem todos são para o culto da quimbanda. cada qual com o seu caminho. Por isso que tem que entender que primeiramente o iniciado ele aprende a lidar, a conhecer suas próprias energias, sua própria egrégora, os fundamentos dos seus ancestrais, a lidar com tudo isso, a lidar com seus problemas, a trabalhar, a resolver os seus problemas, um iniciado dentro do culto da quimbanda, primeiro ele vai fazer valer na sua vida para somente depois lidar com a energia e com a vida dos consolentes. tem pessoas que chegam até o terreiro da quimbanda totalmente destruída, enferma, com vários problemas e se a pessoa não está apta para lidar com esse tipo de energia, vai ser um desastre, um total desastre. Primeiro o iniciado aprende a entender os fundamentos, levantar sua vida, ter sua vida equilibrada para somente depois lidar com a vida do próximo. É de extrema responsabilidade. Caminho sacerdotal, ser sacerdote não é da noite para o dia, não é brinquedo. o sacerdote tem que ter uma vida equilibrada, tem que ter um total equilíbrio para orientar, para encaminhar. se um sacerdote não conhece isso eu falo quimbanda, porque quimbanda está além, mais uma vez, se aprofundando ao vídeo anterior, quimbanda não é somente incorporação, incorporação faz parte do culto de quimbanda. O diabo vim possui seu corpo faz parte, mas não é um todo, quimbanda está além da incorporação. se o quimbanda ele não conhece a ciência das folhas, das raízes, se ele não consegue se curar, resolver os seus problemas dos seus familiares, ele não vai conseguir lidar com os problemas dos consolentes. se ele não aprende a escutar os seus ancestrais, conversar no pé do ouvido diariamente, ele não vai conseguir lidar com os problemas. Se ele não entende seus próprios ancestrais, como que ele vai conseguir encaminhar o outro. É complicado. Por isso que se vê muitos problemas, muito desequilíbrio. terreiro de Kimbanda não é esquerda de um banda. Tem que se entender isso. Por isso que o conhecimento, a prática do conhecimento, buscar conhecimento, liberta. procurar não ser o dono da verdade, porque ninguém é o dono da verdade, mas procurar adquirir conhecimento, entendimento, equilíbrio, lidar com as suas próprias energias, seu próprio diabo, seus problemas diários, saber apanhar, saber bater, cair, levantar, seguir em frente. É tudo uma questão de experiência. Tudo uma questão de experiência. é por isso que respondendo a pergunta, é por isso que o culto de Kimbanda é um culto diferenciado, é diferente. Cada culto é diferente. O culto de Umbanda é diferente com todo respeito. porque eu comecei lá. Cada culto tem seus fundamentos, são diferentes. Lá todas, no terreiro de Umbanda, toda semana tem giras e giras e tal, os atendimentos, aberto ao público, tem uma outra visão, uma outra lei, um outro entendimento. e dentro do culto de Kimbanda já é totalmente diferente. Um templo de Kimbanda é feitiçaria, é bruxaria. isso eu falo dentro do nosso chão de Kimbanda, porque eu não sei cada vertente ou cada tradição tem a sua forma de ver as coisas, tem a sua forma de lidar. mas pelo menos aqui é ensinado o iniciado a andar com as suas próprias pernas. Meu mestre veio quando eu e minha esposa adentramos ao Kudek Kimbanda, nos preparou, nos direcionou, explicou, fomos iniciados e ali aprendemos a não ficar a todo momento levando os nossos problemas até ele. Tem coisas que é lógico que é só o mestre e tem né, é só ele que tem que passar o os fundamentos né, um aprendizado mas a gente aprendeu com os nossos ancestrais a lidar com nossos próprios problemas, a lidar com as próprias pernas. Como eu disse, cair, levantar, errar, acertar, consertar, para somente depois começar a lidar com problemas dos outros. Então é por isso que o culto de Kimbanda pelo menos dentro do nosso chão é desta forma. espero ter trazido um pouquinho de esclarecimento porque a cada vídeo a gente vai se aprofundando, vai trazendo uma explicação, repito mais uma vez todas as dúvidas que os inscritos possam ter, é só deixar aqui embaixo aqui nos comentários que a gente vai estar elaborando temas, conversando, trocando aquela ideia, trazendo um esclarecimento, procurando trazer um entendimento sobre as coisas. um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo, eixo mojuba, eixo kubakubá.